Olha que maravilha, eu dou nota 10. Me desloco lá de Sobral só para ver isso aqui. E aqui a gente fica feliz porque está do lado dessa gente aqui, trabalhadora. Uma realidade realmente bonita. Olha como o nosso sertão é esplendoroso. Um cartão postal. Chamar a atenção de todo mundo. Sei que nosso vídeo está sendo espalhado pelo Brasil afora. E você que é cidadão groairense, com certeza que mora fora também, se enche de saudades com esta realidade. Esses rumentinhos aqui, às vezes muita gente critica porque está carregando muito peso, mas no passado carregava bem mais. Era botar água, botar areia, um fechinho de palha que se coloca aqui. E não é lá muito peso, não. Não atinge uns 30 quilos, viu? E olha como eles são bem tratados. É um animal que tem muita serventia. No passado eles construíram até açude. O nosso açude de araras foi construído à base de jumento. Não tinha aquele maquinário dos dias de hoje. Oh, meu amigo, que meio de vida maravilhoso, né, rapaz? É sim. A gente ter trabalho é tudo na vida da gente, viu? É, saúde e trabalho, né? É, trabalho é tudo, viu? E ter disposição para trabalhar é outra coisa. Não é todo mundo que tem coragem de trabalhar neste meio de vida. Aqui debaixo de sol. De sol. Olha quantos jumentinhos não tem aqui. Vamos dar uma contagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Só por aqui eu contei quase uma dúzia de jumentos. E nós estamos aqui na Lagoa do Peixe. Lagoa do Peixe é uma lagoa aqui de groaíras bastante extensa. Groaíras que tem um universo d'água assim formidável. Três rios passando por dentro da cidade. Três rios. Não é brincadeira, não. Jacurutu, o groaíras e a própria bacia do rio Acaraú. E para complementar, tem essas lagoas. Olha aí, a lagoa aqui do Verde. Aqui os proprietários de gado, de criação, quase não tem trabalho assim com ração. Porque capim é demais aqui para essa gente. Ô, rapaz. Tô com vontade de subir no jumentinho desse para dar uma voltinha, rapaz. Se desse para um de vocês segurar aqui, segurar aqui a máquina aqui. Só faça segurar que eu vou ver se eu consigo subir em cima aqui desse jumento, viu? É só segurar a máquina nessa posição aqui, ó. Eu vou tentar subir no jumentinho desse aí. Só para você segurar, meu amigo. Segura aqui. Aí você segura o jumentinho desse aí. Para eu tentar subir na canção. Isso, isso. Só faça segurar e venda aqui as minhas imagens, tá bom? Tá ok. É isso. Sertão de groaíras. Esse aí é bom de se montar? Rapaz, no passado eu subia de uma fertilidade tão grande, mas a idade agora está tão grande. Acho que eu vou primeiro para a garupa. Depois eu subo, né? Vamos lá. Olha o pulo aqui. Opa! Olha o coitinho. Escrotei a idade, rapaz. A idade compromete muito. Mas eu vou passar para a cangada. Tem que subir direto na 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 cangada. O cavalo é melhor, mas o jumento é mais tradicional. Será que eu posso dar uma voltinha nele aqui? Oh, maravilha, rapaz. Há quantos anos? Faz muito tempo que eu não ando de jumento, rapaz. É uma maravilha. Deixa eu dar para... É isso. Tá bom. É uma maravilha. Deixa eu dar uma puxadinha aí. Deixa eu dar uma puxadinha aí. Opa, que maravilha. Olha, tem que subir essa ponta aqui. Ele acaba com o espinhaço da gente, viu? É uma experiência boa que a gente está tendo. E no passado a gente andava muito de jumento. Hoje eu estou fazendo essa experiência porque eu aprendi a montar, foi no jumento. Levei as minhas quedas, como todo mundo leva. Mas é um momento muito espetacular. Só para registrar isso aqui com os senhores. Essa maravilha aqui no sertão, em meio desses adjutores de trabalhadores aqui no sertão de Groaíde. Agora eu vou descer aqui direitinho e agradecer a gentileza de toda essa gente que acompanha o nosso trabalho. É isso. Olha que maravilha. Os trabalhadores. Aqui é meu amigo, como é que está o trabalho de vocês aqui? É bom. É bom, né? É. Dá para ganhar o pão de cada dia com dignidade, né? O pão, o ganho da renda, a rainha, né? Eu sei, sei. Eu acho que eu tenho essa baela mesmo. Ah, isso é bom, isso é bom. É bom. É o verão da gente. É. E é bom que vai o verão todinho, não é? É o verão todinho. Verão todinho. E aqui na Groaíde você tem muito carnaval, não tem? É, muito carnaval aqui na Grécia. Essa região aqui toda é muito carnaval. Tá bom, tá bom. Olha aí, olha aí. É, tá bom, tá bom. Agradecer aqui a gentileza desse pessoal aqui. Que nos acolhe muito bem. Aliás, em Groaíras, no Cariré, em Sobral, eu sou muito bem recebido, graças a Deus. Logo, o trabalho da gente não tem ofensividade. Ninguém é, assim, muito crítico de nada. Só faz mesmo o trabalho. E é o que importa. Mostrar para o nosso sertão, para as nossas cidades, para aquela gente que tem raízes no sertão, a realidade do passado aqui do nosso sertão, que é hoje, ainda se vive. Vamos presenciar agora a tirada. Olha aí, camboeiros. Várias são as funções aqui no carnaval. Uma delas é o vareiro. Pois não, diga, meu amigo. Olha aí, olha aí, olha aí. Já comeu isso aqui? Já comeu, carnaúba é bom demais. Mas não está madura não, está verdinha ainda, não é? Mas janeiro está bom. Está bom, janeiro. Está bom, está bom. Vamos agradecer a gentileza de todos. Muito bom dia. Muitas bênçãos. E que Deus nos abençoe a nós todos. Obrigado.